Música América, campeão estadual das duas categorias, feminino e masculino. Então, para representar o América que recebeu o troféu do Tele Santana, quero convidar, por gentileza, a Alencar da Silveira, presidente e deputado. Falei, Cazinho. Destaque estadual, dois títulos de uma vez. Parabéns. Obrigado. É uma honra também. Não percebi. Eu vou comprar um copo aqui e a gente sentar todo lado, toda a solenidade que eu chego e coloco no meio do Gilvan e do Nepomuceno. E divide os dois times adversários com a América. Porque todo mundo sabe que a América é o time de todo o menino. Agora eu estou lembrando uma coisa só. Falava com o Daniel e falava com o Gilvan. Só o América vai ser bem. Nós vamos ser campeões. Um abraço para todo mundo. Beijo no coração. É o único que você está bom. Obrigado, parabéns. Eu vou buscar mais uma homenagem de um campeonato mineiro que eu acho que nós tivemos a condição de mostrar o nosso futebol. E esse ano é buscar o bicampeonato. Lógico, todo dirigente sonha com o bicampeonato. Nós sonhamos com esse campeonato que passou no ano passado e sonharemos sempre, sempre pensando com a América para cima, com a América sempre forte, com a América sempre fazendo bacana e bonito dentro de campo, gostando que nós podemos fazer um futebol diferente. Futebol da família. 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 Obrigado.